E aí, você tá pronto pra mais uma aula prática? Bom, a aula de hoje chama-se Percepção Musical e o foco vai ser o ritmo. Então, aproveitando que dia 6 de janeiro agora é meu aniversário, eu vou utilizar então da música Parabéns Pra Você. Então, se você tá em um lugar que você não pode bater palmas, e se você não puder fazer isso agora, você não continue assistindo esse vídeo. Mas, se você conseguir bater palma, ou pelo menos bater com a mão de leve numa mesa ou na sua perna, o importante é você fazer isso dentro do ritmo que eu vou propor pra você fazer. Ah, depois fala pra mim aqui se deu certo fazer com você. E também marca aquele seu amigo pra fazer esse mesmo teste. É um diagnóstico ritmo. Vamos lá? Então, eu vou colocar agora a canção Parabéns Pra Você. Você vai ouvir e eu vou pedir que você bata palma da forma que você sentir que combina com a música que você tá ouvindo. Tá certo? Vamos lá? Parabéns pra você Essa lata querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida E aí, eu bata palma junto com você? Agora vamos pro segundo ritmo do Parabéns Pra Você. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Esse foi mais lento, né? Legal. Vamos pra último agora. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Legal. E aí, conta pra mim como foi? Eu bati palma junto com você no final? A gente tava batendo palma igual? Bom, a explicação dessa atividade é o seguinte. Toda música possui uma pulsação. É o que a gente fala de ritmo na música. Mesmo que a gente não consiga ouvi-la Ela está presente na música. Então perceba quando a gente canta Parabéns pra você Nosso corpo balança Nessa data querida Então a gente bate palma Nesse ritmo aqui Isso é a intuição musical. Naturalmente, a gente já tem a intuição musical. Desde que a gente nasceu até aqui A gente vem ouvindo E vem absorvendo muita coisa E a música sempre tá presente na nossa vida. Por isso que eu falo que você tem o dom pra música. Se a gente tá cantando Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade O nosso corpo já está Na mesma pulsação dessa música. Isso chama pulsação. É a marcação rítmica da música. Na música a gente chama de tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3 Isso você vai aprender com calma, tá bom? Essa aula é muito importante Pra seguir as outras aulas, tá certo? Então, compartilha com seus amigos Pra fazer essa aula. Continua aqui seguindo esse canal. Acompanhe as próximas aulas Pois toda música tem uma pulsação. Muito obrigado, valeu!